O ano era 2002, Brasil e Alemanha se enfrentavam na final da Copa do Mundo, mas a final já começou mesmo antes do jogo começar, após falas polêmicas do goleiro Oliver Kahn, provocando o ataque da seleção brasileira, que contava na época com Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo. Nas vésperas do Mundial, goleirão que havia sido eleito o melhor jogador da Copa, desafiou a seleção brasileira. Para ser campeão, o Brasil tem que fazer gol em mim primeiro. E ainda falou, até que antebom é aquele que faz gol nele. E Rivaldo respondeu, confira. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Após o fim do primeiro tempo, Brasil e Alemanha empatavam no 0x0. O goleirão Oliver Kahn levava a melhor sobre o ataque da seleção brasileira. Aí veio o segundo tempo. E aí E aí E aí E aí E aí E aos 22 minutos do segundo tempo, após falha do próprio Oliver Kahn, Ronaldo Fenômeno faz 1x0 para o Brasil. Brasil 1, Alemanha 0. E aos 34 minutos do segundo tempo, após lindo corta-luz de Rivaldo, Ronaldo faz o segundo para o Brasil. Brasil 2, Alemanha 0. E após o final do jogo, a seleção brasileira se consagrou pentacampeã do mundo. Com uma campanha espetacular, 7 vitórias em 7 jogos. E com Ronaldo Fenômeno como artilheiro da Copa, com 8 gols. Na sua opinião, Ronaldo Fenômeno merecia ser eleito o melhor jogador da Copa? Deixe aí nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.